Ela tá cheia de graça, não para de perturbar Vive me chamando pra namorar Eita que mina maluca, tá doida pra me dar Eita que mina maluca, tá doida pra sentar Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, manda pra ela vai Ela tá cheia de graça, não para de perturbar Vive me chamando pra namorar Eita que mina maluca, tá doida pra me dar Eita que mina maluca, tá doida pra sentar Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, DJ Ramon Mix, puto das puta Posso que eu tá gasto aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não fode cê, aí, aí Ela tá cheia de graça, não para de perturbar Vive me chamando pra namorar Eita que mina maluca, tá doida pra me dar Eita que mina maluca, tá doida pra sentar Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, manda pra ela vai Ela tá cheia de graça, não para de perturbar Vive me chamando pra namorar Eita que mina maluca, tá doida pra me dar Eita que mina maluca, tá doida pra sentar Senta, senta, mais contigo, relacionamento sério não dá Senta, senta, DJ Ramon Mix, puto das puta Posso que eu tá gasto aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não foi, tia, aí, aí Música 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 Música